Eles me acertaram! Eu estou levando o tiro aqui! Eu estou levando o tiro aqui! Atrás da gente! Olha onde atira! Outra um, a atividade está aumentando aí por perto! Fica de custo! Outra um, seu esquadrão está separado! É melhor se juntarem! Outra um, o combustível do Vang acabando! RPB! Me acertaram! Me acertaram! Indo pra lá! Me acertaram! Outra um, tem uma... A CIDADE NO BRASIL